Ah, o Rodrigo está aí também, né? Não tinha visto o Rodrigo. Vocês só me avisem quando... Ah, tá, agora eu estou vendo que está ao vivo aqui. Então, tá, pessoal, boa noite para todo mundo que já está na sala. Nós vamos aguardar mais uns minutinhos, esperar o resto do pessoal chegar e ir se achando aí. Então, a gente pede a paciência de vocês e só aguardar mais um pouquinho. Acho que eu já vou falar, né? Teve um probleminha, assim, de que a nossa página institucional saiu do ar ontem e hoje. Ela saiu do ar algumas vezes e algumas pessoas não conseguiram se inscrever, estavam com problema para acessar o link do Teams. Então, se vocês estiverem aí e não tiverem conseguido fazer a inscrição, vocês podem clicar ali no link que a Bianca disponibilizou no chat e se inscrever, colocar os seus dados no formulário e aí vocês vão receber normalmente o certificado, tá? Eu estou com alguém batendo aqui dizendo que não está funcionando, Bianca, se você puder verificar só se está tudo certo. O link não está funcionando, parece. Então, o link não está funcionando. O professor Mauro está falando, se você puder verificar, Bianca. Não sei como é que a gente pode fazer, mas para o pessoal que já chegou aqui, então, pessoal, só aguardar uns instantinhos. A gente aguarda mais uns cinco minutos para começar realmente, tá? Vamos só esperar o pessoal ir chegando aí e se achando. Então, vamos lá. O que está aparecendo aqui o formulário? O Jan Nilling dos Santos, eu estou vendo que ele tinha mandado uma mensagem no chat aqui dizendo que não estava conseguindo trabalhar ali no formulário, né, Jan? Era porque ele ia ficar disponível a partir das 19h30. Estou vendo que a Bianca respondeu aqui. Não consegui responder. E, Ricardo, Mauro, só me deem um retorno aí para ver se o pessoal está conseguindo entrar, se está tudo certo. Eu não recebi mais nada, viu? Mandei o link, ninguém falou mais nada. Aqui estão dizendo que não estão conseguindo. Desistiram. Pode crer, deve ser. Deixa eu tentar mandar também aqui para a minha lista de novo o link que a Bianca me forneceu. Vamos lá. Deixa eu só atender aqui, já volto. Oi. Tá bom? Bom, daqui a um pouco, então, a gente começa. Só está vendo aqui umas questões técnicas. Eu vou abrir a janela aqui, que aqui está quente. Eu estou tomando um chá quente. Aqui também está bem quente. Bianca, parece que ainda tem dificuldade, assim, o pessoal está tendo dificuldade. Se você puder me enviar, você me enviou por WhatsApp agora, né? O link, mas se você puder me enviar por aqui pelo chat mesmo, o link do Otis, não sei se está fazendo sentido, mas é só para eu copiar e para eu mandar por e-mail para o pessoal que quer participar e não está achando o link. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Jadir falou que está entrando aqui também. Rapaz, eu não estou mais achando aqui. Está dando certo, Ricardo? Sim. Pois é, eu vou enviar, sim. Termina com... Termina com 7D. Nossa, que link grande, né? Enorme, né? Tinha que ir ali no Bitly para diminuir esse negócio. Eles conseguiram acessar, viu? Acho que dá para começar, se você... Deixa eu só pegar a lista ali de pessoas, para quem me envia. Nossa, tem um monte de e-mail aqui que envia os próximos encontros live. Convite próximos lives. Aqui eu não estou achando onde é que está o e-mail que eu enviei, mas espera aí. Convite próximos lives. Convite próximos encontros. Ai, gente. Tenho vai. Seguir. Al Saltari. Acendo. Seguir. Tá, acho que eu consegui agora. Pronto, agora as contas. Tá, acabei de enviar o link para o pessoal que está pedindo aqui. Não consigo entrar. Mas por que será, né, Bianca? Porque estava na página institucional, não estava disponível esse link do Teams? Oi, Juliana. Sim, hoje a gente colocou o link novamente, então acredito que quem acessar a página do evento consiga acessar. Ele está bem em cima ali na apresentação. Tá, eu estou achando que, não sei o que o pessoal não está conseguindo, então, mas vamos, acho que aguardamos mais uns três minutinhos até as 45. E aí, a gente entra. Estão conseguindo? Estão conseguindo? Estão. Estão. Tá, certo. Olha, o Jean está mostrando ali que ele tem um... tinha um outro link pelo qual ele entrou. Daniel, está aí, Priscila, José Jaques, a Mônica, o Giovanni. Você pode dizer, Bianca, quantas pessoas tem na sala? E o público, qual é a formação do público? É tudo de filosofia? Como é? É bem diferente, Mauro. É bem diversificado. Tem muita gente da Unicinos. Acho que até o pessoal do GT, Marques e a Tradição Dialética, está participando bastante, né, Ricardo? Sim, sim. Tem muita gente participando, professores de outras instituições. Professora Gemir Bavaresco, estava aqui com a gente, né, nos últimos encontros. Quem mais? A Júlia estava aqui no último encontro também, a Júlia Lemos, que tinha participado já em julho. O Gustavo também. Quem mais? Mas, basicamente, é bastante gente das universidades mesmo. Mas é a maioria de pós-graduação, como é? É da pós? Pós-graduação e graduação também, bastante gente da graduação. E de outras disciplinas também, eu estou dando um curso, grandes temas da filosofia, e aí tem pessoal de todas as áreas, assim, arquitetura, geografia, paleontologia, de outras áreas, de outras áreas, teologia. Olha lá, a Priscila está falando, sou bacharel de filosofia da URGS, sétimo semestre. Legal. Pedagogia também, né? A Andrea da pedagogia, bem legal. É bem diversificado o público. Mas aí, quando eles forem colocando as questões, eu vou pedir para o pessoal se identificar também, né? Quem tiver... Não, quer dizer, era para calibrar o... Eu tenho coisa que eu não vou poder desenvolver, até porque eu não tenho a menor condição. Eu vou sugerir, inclusive, eu tenho uns textos que eu posso dar uma sugerida e aí... Claro. Quem quiser se divertir mais, vai para lá. Quem quiser se aprofundar... Vai para lá, porque não tem condição de desenvolver, enfim. Tem umas coisas que são muito técnicas e... Certo. A Bianca está falando que nós temos 29 pessoas já. Acho que o pessoal vai entrando aos pouquinhos, né? Vou anotar aqui e aí a gente já vai iniciando, então. Eu falo o quê? 40 minutos? Acho que a gente pode dar até 50, né, Ricardo? Sim. Achei que foi bem... Foi pouco, assim, no último encontro do Jadir. Ele acabou tendo que cortar bastante coisa. Então, acho que até 50 minutos, né? Podemos fazer assim. Você marca o tempo, Ricardo? Sim, marco aqui. E... Tá, você me controla, então, Ricardo? Ô, Mauro, só ajusta um pouco a sua câmera para pegar você mais inteiro. Como é que... Você quer que... Assim? Isso. Assim, tá bom? Eu já mostrei o resultado dos seus exercícios. Camisa rosa para contrariar a ministra Damares. Certo. Mas, então, tá. Então, eu vou... A Juliana também, tá de azul. Azul seria... Muito próprio. Você fica de rosinha, eu fico de azul. As recomendações do Ministério. Mas, vamos começar, então. Tudo bem com vocês? Eu vou dar início, então. Vou começar, assim, a apresentação. Queria agradecer, né? Todo mundo que está participando. Mais uma vez aqui, né? E mais um encontro desse... Dessa série de encontros, dessa série de conferências que a gente está organizando. Pandemia e Limites do Capitalismo. Eu sou a Poliana Tidre, eu trabalho no PPG de Filosofia da Unicinos, como pós-doutoranda PNPD Capes. E estou organizando esse evento juntamente com o professor Ricardo, né? O Ricardo Pereira de Mello, da UFMS, que é também o coordenador do GT Marx e a Tradição Dialética. E também com o professor Inácio Helfer, que é professor do PPG, também da Filosofia da Unicinos, né? Nós estamos muito contentes de poder realizar mais uma edição desses encontros, dessa série de encontros. Como eu falava, né? Nós fizemos, então, iniciamos isso em julho, essa pandemia e limites do capitalismo. Tivemos a participação dos colegas Júlia Lemos, o Fabiano Escher, o Gustavo Machado, o Fábio Sobral e o Jadir, né? O professor Jadir Antunes, na semana passada. E agora a gente está aqui com o professor Mauro. Mas antes de apresentar o professor Mauro e passar a palavra para ele, eu só queria agradecer, né? Já começar com um agradecimento mais uma vez pelo apoio, tanto do PPG de Filosofia da Unicinos, quanto do pessoal da técnica do setor de organização de eventos, que está nos ajudando muito com a organização, com a divulgação dessa série de encontros. Especialmente para a Bianca, né? Que agora está aqui no backstage com a gente e está ajudando aqui a gente a resolver todos esses problemas técnicos que surgem aí. Algumas questões técnicas, né? Porque eu falei de problemas técnicos. A página institucional do evento, ela saiu do ar algumas vezes, de ontem para hoje. E o pessoal, teve muita gente que teve dificuldade e não está sabendo qual o link para acessar o evento ou que teve dificuldades em se inscrever. Então, para quem ainda não conseguiu se inscrever e que está acompanhando pelo Teams, basta que vocês acessem o formulário pelo link que a Bianca disponibilizou ali no chat. Então, ali no início do chat, se vocês voltarem um pouquinho para cima, vocês vão ver que tem um link e vocês podem clicar, vão achar um formulário. Basta se inscrever, preencher o formulário ali para vocês terem o certificado no final, então. Então, acho que é importante também avisar que os vídeos dos encontros anteriores, eles já estão disponíveis no YouTube. O último encontro da semana passada ainda não está, mas os outros sim, né? Então, eu vou deixar o link aqui no chat para vocês, quem tiver interesse, quem quiser divulgar para o pessoal que possa estar interessado e que não conseguiu participar dos encontros. Então, está disponível aí no YouTube para vocês também. Bom, nós ficamos muito contentes de contar com a participação do professor Mauro agora, né? Para discutir com a gente, então, a gente sempre repete isso, né? Nós ficamos muito contentes pela oportunidade de poder discutir o pensamento do Marx e de discutir essa relação que há e qual que é a relação que haveria entre essa série de contradições que nós vivenciamos hoje em dia na sociedade e o modo de produção capitalista, né? Então, sempre levantando essa questão aí de qual que é a relação entre essa série de contradições e o capitalismo. Bom, antes de passar a palavra para o professor Mauro, eu só queria, então, falar que ele vai ter 40, 50 minutos de fala, de exposição, depois nós vamos contar com a participação do professor Ricardo, como nos encontros anteriores, né? O professor Ricardo, então, ele vai participar como debatedor, vai abrir aí para as questões, vai polemizar, talvez, né, Ricardo? Obrigado com a exposição feita pelo professor Mauro, fazer apontamentos aí, e aí depois nós abrimos para as questões dos participantes. Então, quem está nos acompanhando aqui pelo Teams pode enviar questões por escrito pelo chat, então, vocês podem enviar as questões por ali. A gente vai pedir só para vocês se identificarem. Então, às vezes, dependendo da maneira como vocês entram pelo Teams, aparece só anônimo ali na caixinha, quando vocês enviam alguma coisa. Então, nós vamos pedir para vocês só se identificarem, colocar o nome e, se possível, a universidade de filiação, né, quando vocês estiverem estudando em algum lugar. Se quiserem, pode colocar o curso também. Mas o nome, pelo menos, é importante para vocês colocarem as questões e para depois, no final, elas serem selecionadas e mediadas, né? A gente vai encaminhar as questões para o professor Mauro, então. Então, é isso. O Mauro, ele tem uma palestra, né, uma exposição titulada Marx e a Ciência. Ele é professor titular aposentado do Departamento de Filosofia da Universidade Federal da Bahia. É coordenador do GT Marxismo, da Ampoffi. Integra o comitê editorial da revista Crítica Marxista, entre outros. E tem dezenas de trabalhos publicados aí, né, entre outros, Os Mercadores, o Templo e a Filosofia, Marx e a Religiosidade. Esse é um livro de 2004, publicado pela editora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Então, é isso aí, Mauro, um prazer de estar com você aqui e eu passo a palavra, então, para a sua exposição. Bom, quem agradece a oportunidade sou eu. Para mim é um prazer enorme estar, enfim, apesar do meio tecnológico, eu tenho uma certa dificuldade, porque eu sou neófito, já tenho muita experiência docente, né, aposentado, mas essa experiência de não ver o público é uma experiência meio surrealista, é meio diferente, né, digamos assim. Não é, quer dizer, a gente não tem o tato de como... Eu sou daquele que fala, né, ainda com quadro, eu não tenho nem PowerPoint, eu sou dos mais, digamos, tradicionais do ofício da docência. Mas, para mim, é um prazer a presença do Ricardo, enfim. Nós somos, participamos de GTs concorrentes, mas absolutamente fraternos, então não temos... Inclusive, eu vou começar com uma certa provocação, já que a tradição dialética remete a Hegel, eu vou começar discutindo um pouco, quer dizer, o conceito de ciência em Marx, mas propor que... Bom, Marx não faz uma reflexão metacientífica, por assim dizer, ele não define um conceito de ciência. a Vicente Schatz, que ele trabalha, é uma coisa muito ampla, mas é uma concepção, sobretudo crítica, da ciência. E eu vou cometer aí, já provocando para a gente ter o debate posterior, né, eu leria Marx com uma chave, uma certa chave kantiana, com todos os problemas que ela implica, e ela ficou defenestrada por conta de Adler, de Otto Bauer, enfim. E aquele reformismo absolutamente... Que criou a social-democracia, a primeira, o austro-marxismo que daí emerge, fez com que a possibilidade de uma leitura kantiana ficasse cortada, enfim. E, obviamente, que a maioria do nosso espectro de comentaristas lê Marx numa chave mais hegeliana. E tem toda a razão em muitos aspectos, né? Marx é... Até a linguagem é uma linguagem hegeliana. Enfim, há figuras do modo de exposição do capital que são flagrantemente hegelianas, né? Mas eu acho que o exagero eventual nessa chave pode conduzir a certas interpretações que eu considero mais problemáticas sobre a questão do determinismo, enfim. Seria uma chave, digamos, hegeliana empobrecida? Mas ela não... Eu acho que reconhecer um certo tributo kantiano, embora a Marx não se manifeste flagrantemente a esse respeito, eu acho que pode ser proveitoso. E vou tentar aqui explicar o porquê. Bom, a gente vai tomar como exemplo a obra Magna de Marx, O Capital, faz parte de um grandioso projeto de crítica da economia política que, na verdade, acompanha Marx ao longo da sua vida. Começa, sei lá, ele ainda bastante jovem no exílio parisiense com aqueles manuscritos econômico-filosóficos de 1844 e acompanha Marx até a morte, né? Eu não vou desenvolver aqui muito esse assunto, né? Mas eu, se alguém tiver interesse, eu sugiro... Eu tenho um artigo que eu publicado já há bastante tempo, né? Foi em 99, na revista, na crítica marxista. Vocês podem procurar no... Enfim, na página crítica marxista no Google, vocês acham. É a crítica marxista número 9. O artigo se intitula sobre o projeto de crítica da economia política. Eu aí discuto amplamente, desde o início, enfim, uma série de aspectos desse desenvolvimento teórico. Mas, para o que nos interessa aqui, é importante a gente ter claro, primeiro, que O Capital é uma obra inconclusa, né? Marx morre sem concluí-la, enfim. Mas eu também, lá, eu desenvolvo alguma coisa sobre isso, as diferentes versões do livro 1, que foi o único que Marx publicou em vida, mas eu começaria a chamar a atenção para o subtítulo da obra. A crítica da economia política é mais do que a crítica de uma disciplina científica do momento. Marx, na verdade, está fazendo uma crítica ampla da sociedade burguesa. Esse é o objeto, digamos, último da obra. Embora o tema específico, e a chave de leitura, ele parte exatamente daí, é a figura, a forma capital, que é uma forma da riqueza. O início do Capital, aliás, o início daquele texto de 59, que ele abandona o projeto e segue para a leitura do Capital, que era a crítica da economia política, a surcritique, ele inicia da mesma forma, enunciando que a riqueza das sociedades onde predominam modos de produção capitalista pode ser vista como um enorme acúmulo de mercadorias, enfim, e daí ele vai partir. Ele está configurando os passos necessários para apresentar o problema, porque o Capital, para Marx, não é um fato dado, como na tradição da economia política, mas é um problema. É um problema que deve ser. A crítica vai em torno de uma pergunta que é kantiana, e daí a minha provocação inicial. Como é possível o Capital? Ricardo, nos seus princípios de economia e tributação, ele procurando entender como a renda, se distribui entre as classes, as principais classes sociais, ele enuncia que a propriedade fundiária dela decorre a renda da terra. Do capital emana o lucro e do trabalho emana o salário. Quer dizer, as fontes da renda elas decorrem... Ricardo não está problematizando uma forma capital. Ele não coloca nenhuma dificuldade. É absolutamente natural para a economia política que o capital engendre o lucro. Ora, a valorização do valor para Marx não é um dado, mas é um problema. É como uma mágica, uma predigitação, na qual é importante que a gente entenda como é que isso é possível, como é que o valor se valoriza. Em última instância, é o que está sendo dito quando se diz que o capital... O capital já é uma figura por si só processual de um valor que se valoriza. A pergunta é como é possível a valorização do valor? Ora, nas três primeiras sessões do capital, Marx enuncia o problema, ele desdobra a forma mercadoria. Naquela mercadoria que vai para Berlinda, que é o que se torna dinheiro, eu não vou desenvolver aqui toda a argumentação, seria demasiado, eu vou pedir desculpas, mas a gente ficaria o tempo todo da nossa conversa presos a essa argumentação. E na segunda sessão, o capítulo 4 da edição alemã, na francesa, a capitulação vai mudando na versão francesa, mas é como aparece, como se transforma o dinheiro em capital, como na sessão segunda, que é um capítulo na versão canônica que as traduções em língua portuguesa estão dadas, como o dinheiro se transforma em capital. Pela primeira vez, então, Marx aí apresenta o objeto da obra, que é o capital, e apresenta uma fórmula, que é aquela D, D, M, D'', onde o D' é igual a D mais ΔD. Bom, a pergunta, na verdade, o enigma e o problema é como é possível o ΔD, como é possível esse acréscimo de dinheiro. Marx vai nos dar a solução. Bom, existe uma mercadoria no conserto das mercadorias, que é a mercadoria força de trabalho, cujo a utilização da sua utilidade, como qualquer mercadoria, ela engendra a produção de um valor adicional, de um mais valor, e que ele advém de um trabalho que, na verdade, não é remunerado. A mais-valia é idêntica a trabalho não remunerado, é um trabalho que não está sendo pago. Aparentemente, é pago. O capitalista, quando compra a força de trabalho no mercado, ele paga o preço ao qual ele convenio pagar, mas, desdobrando-se a jornada de trabalho nos seus componentes, a gente consegue perceber com Marx que há uma parcela da jornada de trabalho que não foi remunerada. Isso explica, enfim, esse acréscimo e a valorização do valor. Ora, essa possibilidade da valorização do valor, o movimento do capital, é examinado as suas formas, etc., o modo da extensão da jornada de trabalho, a jornada de trabalho permanecendo tal e qual e aumentando o componente excedente, o componente que é apropriado pelo capitalista através do desenvolvimento técnico, do aumento da produtividade, o que seria a alteração da composição orgânica do capital, onde o capital constante cresce mais do que proporcionalmente que o capital variável, isso supõe um profundo dinamismo e um incremento das forças produtivas, mas vai mostrar que o capital necessita que as forças produtivas se desenvolvam. Ele vai acompanhar Adam Smith na riqueza das nações, no seu exame acerca do desenvolvimento das forças produtivas e ele vai fazer uma tipologia que é muito interessante. Eu me remeto aqui a uns manuscritos, eu acho que o Jadir não examinou isso, o Jadir deve ter ficado, pelo que ele me falou, ele ia ficar nos gruntos, se eu terminei não podendo acessar, que são os manuscritos de 1861, 63, onde Marx examina a técnica. A técnica e a tecnologia são examinadas aí com bastante cuidado, com bastante determinação. Uma parte desses manuscritos são aproveitados no capital, outra parte fica inédita e só, enfim, muito mais recentemente foram publicados, inclusive, hoje em dia, já estão disponíveis em português. Há uma edição em língua portuguesa já desses manuscritos. Bom, nesses manuscritos, Marx divide, ele faz uma, aliás, no capital ele faz isso também. Ele faz no capital também. Ele vai dividir o processo de trabalho historicamente, através dos meios e técnicos utilizados, em três momentos sucessivos e subsequentes. O primeiro seria o artesanal, o segundo seria a forma manufatureira, que é exatamente aquela forma que Adam Smith descreve lá na produção de alfinetes, logo no início da riqueza das nações. ele vai mostrando como a separação do trabalho complexo em porções muito simples executadas por cada um dos trabalhadores potencializa e aumenta a força produtiva do trabalho. Ele tem um exemplo, enfim, eu esqueci de apanhar o livro para citar a passagem, na qual ele, num exemplo, ele vai mostrando na produção de alfinetes dez trabalhadores, suponhamos assim, de forma artesanal, ou seja, executando todas as tarefas que estão ali, que são necessárias para a produção dos alfinetes, eles produziriam X, vamos supor, alfinetes. Os mesmos dez, se fossem, se o processo de produção dos alfinetes fosse dividido entre os dez e cada um fazendo uma das operações simples que configuram esse trabalho complexo que é a produção dos alfinetes e com isso se venceria uma série de poros, pontos mortos do processo de trabalho, a rapidez, enfim, e a conexão. O trabalhador teria que pegar o arame, aquecer, cortar em partes, afilar a pontinha, achatar o final do alfinete, enfim, são um conjunto de operações e essa separação das operações entre trabalhadores diferentes potencializa o número espantosamente alto, é muito mais do que dez vezes o aumento da produtividade, ou seja, os mesmos dez trabalhadores, em vez de produzirem X, cada um, dez X, produziriam mil X ou algo assim, o exemplo que ele dá numérico a esse. Ora, a manufatura foi uma etapa que, do desenvolvimento inclusive histórico, quer dizer, o início do desenvolvimento que antecipou a mecanização, o passo prévio foi o passo manufatureiro, o trabalho foi simplificado. Marx, inclusive, tem uma expressão muito interessante, ele diz, é por isso, Descartes vê o mundo com os olhos da manufatura, aquela separação que Descartes faz, todo o problema complexo deve ser reduzido às suas porções mais simples, o modo mecânico de enxergar o mundo, Marx acredita que se deve um pouco a essa configuração mecanicista do mundo à forma manufatureira, que era uma forma já bastante disseminada nos Países Baixos, onde Descartes foi morar e passou quase toda a sua vida. Enfim, esse processo manufatureiro, ele prepara, digamos assim, o processo produtivo para a introdução de um mecanismo que substitua em parte a força de trabalho. A mecanização, a grande indústria que se configura depois, que toma grande impulso com a descoberta de uma força propulsora que não fosse a força animal ou humana, ou mesmo a roda d'água que inicialmente era utilizada, mas que, enfim, a roda d'água é inconstante, ela não tem a constância que tem, por exemplo, o domínio sobre a energia produzida pelo vapor, a propulsão a vapor, ela revoluciona a indústria texta inicialmente, mas vai revolucionar toda a indústria, inclusive os transportes, enfim, com as estradas de ferro, a navegação, enfim, a propulsão a vapor, ela vai revolucionar a partir do final do século XVIII e ao longo do século XIX até a eletricidade, Marx não chega a conhecer a eletricidade só experimentalmente, ele não, ele é um homem que viveu ainda, digamos, para nós seria um mundo quase de trevas, mas ele inclusive já fala do trabalho noturno, já havia embriões de trabalho noturno, a gente imagina o dantesco que não seria uma indústria funcionando em turno noturno sem iluminação elétrica, com iluminações a lamparina ou por maiores que fossem as lamparinas, enfim, uma forma ainda muito muito tosca, digamos assim, do que seria o processo industrial que nós conhecemos. Bom, essas formas elas têm que ver com formas de sociedade. O artesanato ele é praticado imemorialmente até a Idade Média e continua sendo praticado, mas ele é praticado de uma forma marginal na sociedade contemporânea. A produção de bens se dá já nem de forma manufatureira, mas de modo mecanizado. A produção em larga escala ela revolucionou, ela barateou e destruiu essas formas anteriores, elas foram desmobilizadas, desmontadas, elas se tornaram incapazes de competir com essa forma. Ora, para que isso se desenvolvesse, a forma artesanal ela não precisa, o trabalhador ele lida com os meios de produção e ele é senhor do processo. por mais que um jornaleiro eventualmente fosse contratado de um mestre que o contratasse numa oficina medieval, ele domina parte do processo produtivo, há aquelas corporações que controlam as coisas, mas não há não uma subordinação real do trabalhador aos instrumentos, há uma outra forma de subordinação eventualmente. No manufatureiro, por mais que o controle já seja externo, já é um capital que está comprando esses trabalhadores e dispondo e colocando para que eles trabalhem enfileirados, isso caracteriza já a modernidade, a forma manufatureira, aí já é, já é, já começa uma forma de produção racional, desenvolvida racionalmente. e aí eu vou começar a me adentrar no tema que nos interessa, que seria a questão da ciência propriamente dita. A crítica, digamos, da sociedade burguesa é o que Marx faz como ciência, não tem sentido criticar a natureza ou as ciências da natureza do mesmo modo como faríamos com a sociedade. porém, o modo como o homem interpela a natureza se dá através dessas formas de relacionamento. A ciência antiga, por exemplo, ela não tem compromisso com o processo produtivo, ela é a episteme dos antigos, ela é dissociada da tecne. Aliás, a própria etimologia da palavra tecne, ela vem da misancene da peça de teatro, a parafernália que os helenos colocavam para colocar uma peça de teatro à misancene dela. Quando a gente lê, por exemplo, Aristófanes nas nuvens, o Sócrates que aparece ali, ele vinha pendurado num guindaste, o teatro grego tinha, digamos, não tinha o Spielberg para fazer aqueles efeitos especiais, mas eles tinham um certo domínio e a tecne valorizada era essa, quer dizer, chegava o Sócrates pendurado num guindaste e aterrissava no palco, enfim, eles tinham essa parafernália da misancene de uma peça de teatro era a tecne. Inventores na antiguidade são, na verdade, uma exceção que confirma a regra. O modo como vivia Homero, digamos, lá no século VII, antes da nossa era, ou que vivia Agostinho, já no século IV, dos exterrultores do Império Romano, era mais ou menos basicamente a mesma. Não havia uma tecnologia, a tecnologia era, aliás, nem havia tecnologia, a técnica que se usava era uma técnica basicamente, a técnica de construção civil, construção naval, a metalurgia, o tipo de armamento, enfim, era basicamente o mesmo. Embora a antiguidade tivesse desenvolvido alguns inventos, a roda d'água, havia já, e havia o embrião do moinho de vento que vai ser famoso na Idade Média, e que Cervantes vai com o moinho de vento lá do, do ingenioso hidálogo, não são utilizados em larga escala, são, a antiguidade clássica não desenvolve, as forças produtivas do trabalho, digamos assim, não são muito desenvolvidas, a Idade Média não, a Idade Média vai ver uma explosão, sobretudo da agrícola, uma grande revolução agrícola, a rotação trianual dos cultivos, etc., e que vai ensejar, inclusive, um certo crescimento demográfico, vai permitir um crescimento demográfico que, enfim, depois da Hecatombe, que foi a dissolução do Império Romano pode levar na Europa Ocidental depois a expansão das cruzadas e coisas que o Valha, mas vai gerando aquele embrião da sociedade burguesa contemporânea. Bom, a ciência na modernidade, a epistêmia antiga, Platão está propondo olhar para cima, enfim, é a contemplação, aquela que é o ósseo, a escolher, digamos, é a congênere grega do ósseum latino, não com esse sentido pejorativo que tem entre nós. O ósseum, hoje em dia, é uma coisa vergonhosa, mas o ósseum antigo compreendia atividade de estudo e pesquisa livresca, enfim, de o conhecimento da maneira da leitura de livros, etc., isso era escolher ou ósseum. O ósseum latino equivale ósseum e escolher, são palavras que são perfeitamente intertradutíveis uma pela outra. E daí, digamos, a acepção escola que derivou para nós nessas instituições de ensino vem da escolher helênica. essa escolher não é empírica, não é experimental. A geometria, que é a disciplina fundamental ou pensada aquela geometria euclidiana, ela é muito teórica. A soma do quadrado dos catetos igual ao quadrado. Bom, ela vai ter aplicações práticas, mas não... Quer dizer, o desenvolvimento dessa ciência é meio apartado do processo e apartado do processo produtivo. O artesanato caminha através de práticas tradicionais que são passadas de pai para filho, que são passadas de geração. A profissão inclusive definia uma linhagem. O filho do ferreiro vai ser ferreiro, neto, bisneto, etc. As corporações de ofício se fundam em formas muito tradicionais. Os artesãos mantêm aquelas mesmas atividades. O mundo capitalista vai romper, a sociedade burguesa vai romper com isso. E a ciência vai passar a ser o programa da modernidade da ciência, Bacon, o próprio Descartes, eles vão procurar uma ciência utilitária, uma ciência que, em Bacon, saber é poder, o bordão, saber é poder, a ideia de que uma nova lógica, a verdadeira indução, pudesse trazer novas aplicações, a justificativa. A tradição havia lido a Bíblia, havia interpretado as Sagradas Escrituras, então havia que ler o livro do mundo, o livro do mundo precisava de ser lido. E a justificativa para a leitura do livro do mundo era melhorar a vida dos homens, ou seja, ler o livro do mundo e, por uma certa interpretação do Gênesis, de que Deus teria confiado a o mundo aos homens para que ele fosse o ministro e o intérprete da natureza, então a natureza devia ser ousada nesse sentido. Ora, a ciência se converte numa força produtiva do capital. Isso não significa dizer que a ciência é criada pelo capital, a ciência é criada pelos homens, os homens pensam em constituir a ciência. Porém, o financiador, o mecenas, aquele que se apropria e dirige o conhecimento científico, porque é ele que financia, é o capital. A grande indústria vai depender do desenvolvimento permanente das forças produtivas. A alteração da composição orgânica do capital demanda a diminuição do capital constante na sua proporção com, perdão, ao contrário, do capital variável em relação ao capital constante, o aumento da produtividade que é crescente, é exclusiva na sociedade burguesa, ela demanda ciência. se no início é a grande indústria, depois, com as revoluções sucessivas, as revoluções técnicas, ela vai se espraiando para outros domínios. No final do século XIX, a química emerge como um grande domínio a ser explorado e se vai constituindo. Hoje em dia nós temos um grande desenvolvimento da biotecnologia, os seres vivos e o domínio sobre a vida passa a ser um dos nichos e a apropriação privada disso é fundamental. Nós temos, e é um exemplo, o domínio acerca da vacina, nós temos o contraponto entre a apropriação e a criação privada e a utilidade pública das criações da ciência. Num momento de crise, essa tensão profunda emerge. Bom, mas eu vou retroagir um pedaço para voltar a um tema que é fundamental, que são as características dessa riqueza burguesa, essa que enseja a valorização do valor. A riqueza burguesa, o capital, não é uma riqueza concreta, a utilidade, a satisfação da concupiscência humana, que está lá na riqueza concreta, que é o valor de uso, como denomina Marx, seguindo o caminho, seguindo a esteira de Adam Smith, como Marx está fazendo a crítica da economia política, ele é obrigado a, enfim, usar a mesma denominação smithiana, Smith fala em valor, value in use e value in exchange. Então, Marx, naquele texto de 59, ele vai falar mais de riqueza concreta e riqueza abstrata. No capital, ele segue falando de riqueza concreta e abstrata, mas ele vai falar mais de valor de uso e valor, ou valor de troca, mas, sobretudo, valor, porque a substância que está contida na forma da mercadoria é o valor. Bom, o valor como riqueza abstrata ele é extrasensorial. Marx vai dizer, tem uma passagem bonita no final do primeiro capítulo, que nenhum químico jamais pôde encontrar o valor examinando pérolas ou diamantes, enfim, as formas, digamos, das coisas que podem representar a riqueza, o grande valor, na expressão física desses objetos, nós jamais vamos encontrar a forma a valor, nós vamos encontrar a utilidade eventualmente. A utilidade não enseja nenhum tipo de dificuldade, porque a utilidade é sensorialmente apreensível, nós podemos perceber as apetências são satisfeitas, seja os bens ou os serviços, eles são apreensíveis para nós através da sensorialidade, sempre. Eu acho que André Gorff e a tradição de algumas discussões que saem a partir daí, quando fala de trabalho imaterial, para mim é incompreensível esse tipo de conceitualização, ele quer pensar a reduplicação, enfim, de programas de computador, coisas ou a música que hoje em dia se faz, mas até isso há limites para essa multiplicidade. Depois de um certo, de um grande número começa, ou pode, ou enseja, dá erro. Enfim, isso não é ilimitado. O ilimitado é a riqueza abstrata. A riqueza abstrata não tem limites, ela não enseja limites. como ela não é sensorialmente apreensível, ela é muito estranha. Ela é objetiva, porém, é extrasensorial. Isso faz com que a riqueza burguesa seja, em certa medida, enigmática. Essa característica que tem o capital, portanto, ele precisa e ele pode se manifestar em múltiplas formas. Ele pode se manifestar na forma de dinheiro, o seu desdobramento em moeda, pode aparecer em maquinaria, pode aparecer através de domínios ou de reservas de mercadorias acumuladas, das mais diversas formas. Enfim, o capital pode se apresentar, o capital é um valor que quer se valorizar, que busca a valorização, que tem um desiderato intrínsego, é um valor que absorve aquilo que, para a filosofia moderna, é o mais característico da humanidade, dos homens. Em Descartes, nós seríamos algo entre o nada e o ex-infinito, o Deus, nós estamos ali algo nesse caminho. Aquilo que nos faz ser a imagem e semelhança de Deus é a vontade ilimitada. Exatamente esse esse ato, a avolição, o ato de vontade que permite que sejamos, para o pensamento moderno que se inaugura com Descartes, a imagem e semelhança de Deus, porque, no mais, nós não podemos ser comparáveis ou equiparáveis ao Deus. E é curioso que os manuais de economia, muitas vezes, de uma maneira absolutamente irrefetida, propõem que nós temos uma propensão ilimitada ao consumo. Nós não podemos ter propensão ilimitada ao consumo. Isso é uma tolice. Mauro, por mais que queira enfim, beber ou comer ou poderia comer um boi no desejo, mas não no mundo real. não adianta. Se eu tiver uma boiada é para vender a carne, eu não posso comer. Eu tenho limites físicos. O Deus onipotente, onipresente, ele sim poderia ter uma propensão ilimitada ao consumo, mas nós não. Nós não temos esse dom, esse condão. Do ponto de vista da utilidade, sempre a nossa capacidade de consumo é perfeitamente limitada. a capacidade de consumo produtivo, essa sim, mas de consumo produtivo como riqueza abstrata, essa é ilimitada. E é essa que leva a um movimento ininterrupto de produção pela produção e que muitas vezes tem dificuldade de encontrar mercado para seus produtos e que segue produzindo independentemente de que muitas pessoas estejam absolutamente insatisfeitas. A sociedade burguesa nos cria um paradoxo que nenhuma sociedade tradicional teve, que é ser a sociedade mais opulenta do ponto de vista da produção da riqueza e que, no entanto, nós tenhamos um conjunto de pessoas enorme que ainda não têm a satisfação de suas necessidades básicas satisfeitas. O problema da desigualdade é um problema que chama a atenção dos modernos desde Montaigne, naquele famoso ensaio, por exemplo, sobre os canibais, onde ele propõe que um e teria entrevistado Ricardo, como é que eu estou de horário aí? Tem bastante tempo ainda. Tá, então, para eu não me espalhar demais e depois não chegar no... Bom, me perdoem a interrupção. Montaigne, ele... Parece que essa entrevista é fantasiosa dele. Ele diz que teve uma entrevista com dois ou três índios, mas que falou com um que teriam vindo com o Villegagnon depois da expulsão dos franceses. Quer dizer, os Huguenots tinham invadido a Baía de Guanabara e, enfim, eles tinham feito aliados lá e levaram os índios com eles. E Montaigne relata que se entrevistou com um desses índios, o que eu acho que não é veraz a entrevista, mas ele queria contrastar a sociedade da época com, digamos, o mundo selvagem americano e meio idílico da sociedade tradicional. internacional. Então, ele vai relatar esse episódio da entrevista através do intérprete. Então, ele perguntando ao índio o que ele achava, como ele via a sociedade francesa, o índio diz para ele, não sei as palavras exatas agora, não sou capaz de reproduzir exatamente, mas mais ou menos é isso, eu estou vendendo a preço de custo que Montaigne relata, o índio teria dito a ele que achava muito bonito os prédios, que enfim, que achava, mas que ele não entendia como metades de homens famélicos, maltrapilhos, viviam e não tacavam fogo em tudo, ou seja, que aceitavam viver maltrapilhos em meio àqueles prédios bonitos, aquelas coisas maravilhosas, enfim, os índios não conheciam esse tipo de desigualdade. Rousseau vai escrever o segundo discurso, o discurso sobre a origem e fundamento da desigualdade entre os homens, mostra o quão exatamente no século XVIII, no momento da eclosão, da emergência da Revolução Industrial, na virada para a grande indústria, Rousseau percebe claramente a chaga, o que representa a desigualdade, o grande problema da modernidade, que é um problema que era temido pelos antigos em certa medida. A crítica de Aristóteles à crematística tem muito a ver com isso, é querer que o dinheiro só cumpra a finalidade de meio de troca e não se emancipe em outras funções. Mas vamos deixar isso momentaneamente de lado. Bom, a riqueza abstrata, essa riqueza abstrata é ela, essa riqueza estranha, é ela que é, digamos, o bingo, o leitmotiv da sociedade capitalista, o que Marx vai chamar de o sujeito automático da sociedade burguesa. É o capital, é a valorização do valor, essa coisa que tem uma vontade intrínseca, essa emancipação dos produtos do trabalho humano, dessa relação social que os homens estrabelecem entre si, que se apresenta como algo externo, exterior aos homens e que se apodera das suas relações sociais. E isso, no momento da Revolução Industrial, quando o planeta Terra é considerado imenso, enfim, isso não é visto como um problema ainda muito sério. Mas nós estamos começando a chegar aos limites da própria realidade do nosso planeta. Nós estamos vendo que a Terra, para esse tipo de expansão ilimitada, ele é, porque a riqueza abstrata, ela vem atrelada à transformação concreta. Ela cria um conjunto de subterfúgios, por exemplo, a produção de armamento. A produção de armamento, ela cria uma espécie de utilidade fictícia, porque não é uma utilidade real. No mundo, hoje em dia, existem artefatos nucleares suficientes para destruir a humanidade muitas vezes. Ora, destruir uma vez só seria o suficiente, é inútil produzir artefatos nucleares que permitam destruir muitas vezes a humanidade, isso é extravagante. no entanto, existe esse gasto, é um gasto que era como a queima do café pela aristocracia paulista, pela plutocracia que controlava São Paulo, que obrigava o Estado brasileiro a comprar o café e queimava para manter o preço. A produção de armamentos financia, inclusive, a ciência contemporânea, porque isso não sai como gasto dos capitalistas, a incerteza do investimento em novas, nas novidades, no descobrimento, etc., que é sempre uma questão relativamente, nós não sabemos o sucesso exato, não sabemos se a vacina vai funcionar, por mais que estejamos todos ansiosos, eu mais do que qualquer um, já pela idade, as limitações, hipertensão e outras coisas, mas eu tenho, eu sou, estou lá no grupo de risco, embora eu me considere bastante saudável, mas, enfim, eu não vou sair à rua tranquilo se não tomar uma, ou todo mundo estiver vacinado, mesmo que a minha vacina não funcione bem, a pandemia não esteja develada, mas nós não temos a certeza, a política de que as vacinas vão funcionar, pode ser que nenhuma das 160 que estão investindo funcione. É claro que a probabilidade de que uma funcione, porque são várias rotas de investigação diferentes, é muito grande, nem que seja uma imunidade, digamos, temporária ou provisória que pelo menos debele o momento agudo da crise e a coisa vai se amainando, mas nós não sabemos. Ora, os estados cumprem um papel crucial nesse, é a socialização do risco, o risco é socializado. Eu proponho que investiguemos todas as grandes invenções do século XX e quase todas unanimemente foram concebidas como gasto militar, que também financiam universidades nos países desenvolvidos, desde a internet, a energia nuclear, a computação, enfim, toda a parafernália das telecomunicações que vieram como corrido espacial, mas como formas de espionagem ou de fazer guerra através do espaço, etc. Bom, mas eu quero chegar a um outro ponto que eu acho profundamente interessante. Há uma tradição na epistemologia, e sobretudo todo mundo que estuda a filosofia da ciência deverá ter tratado com o círculo de Berlim, de Viena, autores como Popper ou Thomas Kuhn, na estrutura das revoluções científicas, e eles e toda essa gente parte de uma formulação de Heichenbach num livro que se chama Filosofia da Ciência que propõe dois contextos, um contexto de descobrimento e um contexto de justificação ou validação da ciência. e dizem que o contexto de descobrimento não é lógico, ele é ilógico, ele não se pode saber e, em geral, fazem alusão desde aquele diálogo platônico onde o Menon, Sócrates discutindo com o Menon e o Menon inteligentemente Sócrates falando não, chegar à verdade e tal e Menon diz mas como é que eu vou chegar na verdade se eu não sei o caminho? E quando eu souber o caminho da verdade, bom, eu já sei, a verdade não preciso mais, já cheguei na verdade. O problema da verdade é o caminho. Como chegar ao caminho da verdade se eu ainda não sei onde está a verdade? Em não sabendo a verdade é o caminho. Bom, esse é o problema do descobrimento, eu não sei ainda qual a rota, como chegar a descobrir algo ou como é que eu vou trilhar o caminho. E isso faria com que do ponto de vista lógico não se pudesse, não se examina. A filosofia da ciência do século XX, ela, pelo menos até pouco tempo atrás, ou quem lida com esses epistemólogos clássicos, ela se recusa a discutir na lógica da pesquisa científica de Popper, ele vai propor a falsação para validar os enunciados, as proposições como leis científicas, mas o descobrimento é irracional. Ele seria algo como, daí essas anedotas meio imbecis, que vêm desde a banheira de Arquimedes, que foi tomar banho e aí saiu pelado, ah, eureca, eureca, aquelas coisas que são, ou a maçã que caiu na cabeça de Newton, e ah, descobri, quer dizer, a matéria atrai matéria, a razão direta das massas. É como se a genialidade de um ser extravagante produzisse o conhecimento. Ora, isso não é feito assim, não foi feito assim, e é curioso que essa gente, sobretudo a meados do século XX, e na primeira metade, eles estavam lidando com a ciência paradigmática, a física. A física teve um avanço enorme, imenso, ao longo da primeira metade do século XX, e conheceu investimentos da maior monta, foram muitos os investimentos que a energia, a propulsão atômica, a possibilidade da utilização da energia atômica, ela foi desenvolvida com uma rapidez surpreendente. Aquele projeto Manhattan, na Segunda Guerra Mundial, que levou a explosão das bombas Hiroshima e Nagasaki, foram três explosões, em três anos se chegou a... Enfim, já se havia um conhecimento articulado, etc., mas se chegou a uma rota que possibilitou a explosão da bomba, que já essas bombas inauguram a Guerra Fria, porque, na verdade, elas foram lançadas em cima dos japoneses, mas apontadas para a União Soviética de então, que era aliada. O contexto... O curioso é que há um encobrimento da... Os filósofos do início da modernidade, eles preconizam que o descobrimento científico é que é fundamental. A rota é para descobrir. E a epistemologia do século XX, ela nega o descobrimento, ela nega que seja... Ora, as evidências empíricas mostram que, é claro, há sempre uma margem de... Nós nunca teremos a certeza apodítica de que a coisa vai ser resolvida completamente ou que vamos chegar. Mas as aproximações que se constroem e esse casamento da ciência com a técnica que produziu o que nós chamamos contemporaneamente da tecnologia, que, aliás, é um conceito examinado por Marx nesses manuscritos de 1961, 1963, eles são fundamentais para entender o nosso mundo contemporâneo. Mas é um mundo no qual há um mecenas por trás da ciência. E o mecenas é o capital. E o capital, o interesse do capital não é satisfazer as nossas apetências. O capital propende à valorização do valor. O que ele quer é valorizar-se e valorizar-se o máximo possível. Ou seja, é fundamental que, a todo momento, tenhamos alguma forma de impedir que o capital concretize seu desiderato completo. Porque, com ele, o Calpolani tem uma afirmação muito interessante naquela da grande transformação. Ele vai dizer que o mercado autorregulável é uma utopia perversa, porque ela jamais pode se constituir, porque, se ela se constituísse inteiramente, nós deixaríamos desistir. A plena autorregulação do mercado levaria aos termínios dos seres humanos. Ora, a cada movimento, e eu, mais ou menos, vou chegando ao final, crises, como a que nós estamos vivenciando, elas, na verdade, elas trazem à tona algo que está subjacente à nossa sociedade. Primeiro, a desigualdade. A pandemia não afeta, embora o vírus não tenha predileção, ele entra em qualquer um, ele não tem... O vírus é um organismo absolutamente simples. Há teóricos que dizem que nem vivo é, tem uma capinha de gordura com uma capacidade reprodutiva interna, com DNA dentro, e ele não tem sofisticação nenhuma, o vírus não sai procurando ninguém. Ele, onde aterrissar, ele encontrar o ambiente propício, ele vai se multiplicar. Ele, claro, evidentemente, não escolhe classe social para aderir. Porém, a nossa sociedade sim elege aqueles que vão falecer. Tem um teólogo que eu acho muito interessante, o Franz Rinkler-Lammert, não sei se está vivo ainda, era professor na América Central, ele é um dublê de teólogo com economista e tem uma análise muito interessante e ele tem um texto junto com o Guasman que se chama Idolatria do Mercado. Ele contrapõe muito sugestivamente o Deus cristão, que para ele seria o Deus da vida, ao capital, que seria o verdadeiro bezerro de ouro, que seria o Moloque que destrói, é o Deus da morte. Então, ele chama o capital e tudo aquilo que rodeia o capital, ele diz que são as armas ideológicas da morte, porque o capital leva à morte. Ele procura, na verdade, obnubilando os seres humanos, o seu desenvolvimento e a sua multiplicação se dá em detrimento dos seres humanos. Eu não sei se ficou bem alinhavado, mas aí no debate a gente pode... Eu só queria terminar com uma citação do velho Marx, que eu acho particularmente auspiciosa, quer dizer, não auspiciosa pelo que ela enuncia, mas auspiciosa para a compreensão de Marx. e mostrando o descurtínio que ele tinha da... Ele parte... William Pett dizia que a terra é a mãe, o trabalho é o pai. Enfim, tudo que os homens têm se deve à conjunção da natureza e do trabalho humano. E ele conclui o final do capítulo da maquinaria e grande indústria, ele vai dizer o seguinte, coroando isso que eu estou tentando te dizer, que eu estou tentando dizer a vocês. A produção capitalista só desenvolve a técnica e a combinação do processo de produção social ao minar simultaneamente as fontes de toda a riqueza, a terra e o trabalhador. Ou seja, o nosso planeta parece que também ficou pequeno. E a multiplicação de certas ameaças como uma pandemia que aparentemente nós, por ignorância, não dávamos muito caso, os infectologistas vêm discutindo isso há muito tempo. A possibilidade de outros surtos não é tão remota assim. Podem ser menos, como já houve, menos fatais ou mais fatais se a capacidade de disseminação e de infecção ou o resultado da contaminação pelo vírus for pior. Ora, nós temos que encontrar urgentemente, cada vez mais urgentemente, um modo de convivência entre nós e com a realidade que nos rodeia, que é o nosso planeta. a fuga à Marte, se for execuível, vai ser para muito pouca gente, não vai até criar um ambiente. Nós estamos fadados a viver nesse planeta e é nele que nós devemos tratar de nos ajeitarmos. E o capitalismo, e o capital, na sua forma mais insidiosa, ele é contrário. Eu não sou teólogo, não sou um homem religioso, mas eu acho que Henrique Lammert tem profunda razão. Nós temos que pôr um freio a essa. Nós temos que encontrar uma forma de sociabilidade humana que seja, digamos, mais humana. Obrigado. Obrigado. O teu microfone está desabilitado. Sim. Já liguei aqui. Obrigado, Mauro. Você foi muito pontual. Ainda faltavam dois minutos ainda para você falar. Você é muito disciplinado. Quem te combina, você cumpre. Muita disciplina. Mauro, obrigado pela exposição muito clara, muito importante. Eu tive, eu tenho que fazer um, vamos dizer assim, o contraponto é a gente continuar essa conversa muito importante sobre a ciência. Mas eu quero um pouco caracterizar o tempo, o século XIX, o século XX, para você explorar um pouquinho mais. Bom, se existir toda uma crença, você começou falando aí do Kant, mas se você lembrar bem o debate sobre o terremoto de Lisboa, que acontece em 1750, mais ou menos. 55. É, 55. Você tem todo o debate ali, Rousseau e Kant, sobre a possibilidade ou não da ciência, da filosofia, dar um novo norte para a humanidade. e se você ver todo o desenvolvimento aí, tanto da filosofia como a própria técnica, a física, a química, ela tem todo um discurso da possibilidade do homem controlar, racionalmente, os recursos e a natureza. Então, tem todo esse encanto. E pela sua fala, eu concordo, parece aí, junto aí com o Maltus, mas é o Marx que vai formalizar melhor isso, a não possibilidade dessa realização da ciência ser uma ciência libertadora do homem. O Marx aí, nesses capítulos sobre a manufatura e a grande indústria, ele mostra exatamente o contrário, não a liberdade, mas a prisão desse ser automático que é o capital em relação ao homem. E aí, a gente vê o século XXI novamente discutindo sobre isso. Mas parece que o Marx e um pouco menos o Maltus já levantava talvez o pessimismo em relação às crenças em relação à ciência. Será que você poderia o desenvolver um pouquinho mais? sobre essa relação entre humanidade e ciência? Olha, há uma crença, quer dizer, o iluminismo, ele tinha, inclusive, até do ponto de vista da... não só do abraçar a ciência, tem uma passagem aqui maravilhosa de Condorcet, Condorcet, ele, o paradoxo de Condorcet é que ele vai escrever o livro, ele tem um título enorme, pesquisa, pesquisa, esquece da... eu tinha um texto até que eu escrevi, mas agora para achar aqui vai ser um pandemônio. a... tem, é o esboço de um quadro histórico dos progressos do espírito humano. Condorcet vai dizer uma coisa maravilhosa, porque Condorcet, ele era um fervoroso defensor da Revolução Francesa, ele faz um desenvolvimento, esse esboço do desenvolvimento do espírito humano vai ter, são 20 capítulos, o 19º é a Revolução Americana e o 20º, que é a apoteose, é a Revolução Francesa. É a Revolução Francesa, ele é contemporâneo à Revolução Francesa, a Grande Revolução Francesa em 1789. Porém, ele vai ser morto pela Revolução Francesa, ele vai ser decapitado. E esse livro é encontrado lá nos restos dele, ele está fazendo a... digamos, quase que a... epifania da Revolução Francesa e ele vai dizer o seguinte, olha que coisa curiosa, sem dúvida, palavras de Condorcet, o homem não se tornará imortal, mas a distância entre o momento em que ele começa a viver e a época comum em que naturalmente, sem doença, sem acidente, ele sente a dificuldade de ser, não pode crescer sem cessar, ele pergunta. Essa duração média da vida, que deve aumentar sem cessar na medida em que mergulhamos no futuro, pode receber acréscimo segundo uma lei tal, que ela se aproxime continuamente de uma extensão ilimitada, sem poder alcançá-la jamais. Ou então, segundo uma lei tal, que essa mesma duração possa adquirir na imensidão dos séculos uma extensão maior do que uma quantidade determinada a qualquer que lhe teria sido atribuída como limite. Neste último caso, os acréscimos são realmente indefinidos no sentido mais absoluto, já que não existe limite a quem do qual eles devam se deter. olha que visão auspiciosa, ele acha que a ciência vai fazer com que o homem não vai chegar a ser imortal, mas vai ter uma duração de vida crescentemente. Quer dizer, ele não conhecia a biotecnologia, ele está... Nós já estamos vivenciando em parte isso. O paradoxo é que eu mesmo sou um ser, eu sou biônico no sentido, um ciborgue no sentido, eu uso marcapasso, aliás, há muitos anos, eu tenho 14 anos de ter marcapasso, eu estou no segundo marcapasso, eu não fosse, toda vez que eu faço um eletrocardiograma e é por demanda, supostamente ele é inteligente, ele detecta, eu só, não entra mais o meu coração, os batimentos do meu coração por energia própria não se dão. É a gambiarra, digamos, elétrica, aquela que a propulsão, enfim, isso me deu, eu digo que eu estou na mais-valia, não vou dizer que eu estou no lucro, que é uma coisa muito capitalista, mas eu estou vivendo, eu estou vivendo além daquilo que eu, quer dizer, que naturalmente eu viveria, porque a minha doença parece ser genética, eu devo ter herdado geneticamente, enfim, é uma falha congênita que derivou há alguns anos atrás. claro que é demasiado auspicioso o que ele está propondo, o problema é que o esclarecimento para os iluministas, para esse movimento grande, eles achavam que acrendisse, inclusive a religião, eles preconizavam a religião natural, aquele substrato religioso que seria o conteúdo das diversas religiões, enfim, a tolerância está dentro disso, o final das guerras religiosas, mas que a ciência se imporia e pelo esclarecimento as crenças místicas e as crenças elas seriam abandonadas. Bom, isso não se configurou, a promessa iluminista não funcionou, ela não, digamos o coroamento inclusive é Nietzsche quando chega lá o Zaratustra, ele chega no mercado e grita Deus morreu. Bom, os mercadores não estavam interessados nessa boa nova, entre aspas, e ninguém fez caso dele, ele saiu, o Zaratustra absolutamente frustrado porque ninguém fazia caso. Bom, a promessa iluminista não se cumpre, o Rousseau que era, digamos, aquele que interpelava a contramão o progresso, essa ideia de progresso é uma ideia muito cara ao iluminismo. Vários autores, desde Vico, Kant está pensando no progresso um pouco, aquela história de um ponto de vista cosmopolita, Adam Smith é absolutamente claro com o desenvolvimento das forças produtivas, eles achavam o único que parece que vê as mazelas com bastante clareza é Rousseau. O Rousseau vai a contrapelo e diz, bom, a ciência não melhora o homem moralmente, o homem não se torna melhor. E, efetivamente, a ciência pode produzir monstros e, se queremos fazer um extermínio tecnologicamente científico, nós vamos fazer os campos de concentração, os campos de extermínio e como matar alguém industrialmente. Enfim, e as pessoas vão e fazem. Nós temos todo um conjunto de perversões que são feitas com a mais alta técnica e, sobretudo, com os petrechos de guerra. Eu acho que o capital, ele nos apresenta, para chegar na tua interrogante, ele nos apresenta uma tragédia, na verdade. O capital é... Agora, ele não quer que nós aleiamos como uma tragédia, cujo desfecho já está de antemão ditaminado, como a tragédia antiga. A tragédia, enfim, não importa o que os personagens da tragédia façam e a tragédia vai acontecer. Eu acho que Marx nos adverte a tragédia para que nós não caiamos no desiderato da tragédia, que nós saiamos da tragédia, que nós consigamos... É como quem diz, olha, junto à esfinge, a gente tem que decifrar essa esfinge para poder não cumprir o vaticínio dela de nos devorar. A gente tem que não se deixar devorar pela esfinge, porque se nós prosseguirmos no ritmo de adoração da esfinge, nós vamos ser destruídos, ela vai devorar os homens, os homens serão devorados pela esfinge. Eu não sei se o horizonte aí é propriamente Maltos, Maltos, ele não via com... Ele achava que sempre a sociedade já está dividida entre aqueles que podem usufruir do trabalho alheio, uma classe de senhores e uma classe de trabalhadores. Marx não nos propõe que o desfecho seja auspicioso, necessariamente auspicioso. Há uma certa leitura manualesca, enfim, aquela teoria dos cinco estágios, por exemplo, que vai preconizar que nós e o Ricardo sumiu. Bom. Ele deve ter caído, Mauro, mas você pode continuar, É, mas é uma pena que ele não ouça, mas, enfim, o Marx, ademais, ele coloca, e eu acho que aí o problema da tragédia é fundamental, a grande literatura está no capital, mas ela não está como enfeite, como verniz, não é porque Marx, desde garoto, gostava de ler Shakespeare, enfim, conhecia Dante e Alighieri, conhecia as tragédias antigas, ou conhecia a Cervantes, enfim, é porque empiricamente essas mazelas que os autores, os grandes autores descrevem da vida humana, e funciona quase como uma tabela, uma estatística, que, aliás, Marx era muito rigoroso na atualização dos dados que colocava, e ele não tinha internet para estar consultando, ah, vou no site do IBGE ou do não sei o que, aí vou ver os dados, não, ele tinha uma dificuldade enorme, entre uma edição do Capital e outra, ele trata de atualizar as informações que ele tem e que dispõe de maneira a poder, ele dá muito valor ao segmento empírico da realidade, esse conceito de ciência dele tem muito que ver com isso, e esses grandes autores, eles, na verdade, seriam uma prova empírica da alma humana como ela é, eles conseguem chegar em momentos recônditos da experiência humana, e por isso, o Goethe, por isso, pô, Ricardo, eu estava respondendo, você some, eu fiquei apavorado aqui, mas, enfim, é, o, o, eu acho que, nós temos dois destinos possíveis em Marx, um é o destino fatídico, eventualmente, mas o outro é auspicioso, a ciência, ela própria, ela não é moralmente nem edificante, nem monstruosa, né, os cientistas também não são, eu lembro que eu não era garoto, eu tinha um livro muito bonito, minha família não era religiosa, então, era um livro que eram os benfeitores da humanidade, e ali tinha personagens como Louis Pasteur, Madame Curie, enfim, grandes inventores, grandes cientistas, que eram os benfeitores, eles eram quase santos ali, colocados como que fossem, ora, a ciência não é feita de santos, não é feita de, eu acho que a descrição que Marx dá da ciência como uma força produtiva do capital, mas, ao mesmo tempo, obra da inteligência humana, do conhecimento humano, é, é algo que, que nos deve trazer a reflexão, coisa que a epistemologia, em muitos casos, por isso, eu me lembrei dessa discussão, trabalhei muito com filosofia da ciência e me revoltava essa ideia da irracionalidade ou do ilogicismo do contexto de descobrimento ou do contexto de produção da ciência. A ciência é produzida como força produtiva do capital, mas pode ser também como força produtiva dos homens, mas podemos ter uma ciência que se dedique a melhorar a vida dos homens, como, aliás, era o programa dos modernos originalmente, Bacon, ele estava querendo melhorar a vida humana, enfim, com uma compreensão que nós podemos ter muito mais complexa das relações nossas com a natureza, que não precisa ser aquela do, colocar resistência e resistência pode picar uma outra serra e vamos lá, taca fogo em tudo e acabou. Quer dizer, aquele imediatismo absoluto que é da lógica de quem quer se apropriar daquilo imediatamente, faz parte do processo de acumulação, isso é razoável, mas nós, como sociedade, temos que impor limites a tudo isso e fazer com que essas coisas se conduzam racionalmente e a ciência tem que estar a serviço de nós todos. Numa pandemia isso aparece muito claramente, não adianta imunizar meia dúzia de três ou quatro, é preciso imunizar a humanidade inteira se for possível, todos nós devemos ter condições sanitárias, a desigualdade faz agora, essa é uma pesquisa recente, onde estavam examinando o grau de letalidade das comunidades mais pobres é muito maior do que entre os extratos mais altos da nossa sociedade, quer dizer, a pandemia no Brasil, por quê? Porque as pessoas não têm condições de ter um isolamento adequado, por quê? Porque as condições de moradia delas são insalubres, insuficientes, elas não podem ficar dentro do domicílio, não podem fazer trabalho remoto, não podem, enfim, as pessoas não podem se proteger, a dificuldade num buzu cheio, como é que o sujeito vai se proteger? Não tem como, é muito difícil, a sujeição ao eventual contágio é muito maior. Ora, se de um lado o vírus entrou por aqueles que tinham a possibilidade de viajar ao exterior e chegou nos bairros mais ricos, prontamente foi se disseminando e quando se disseminou, aliás, pelo não isolamento, por um conjunto de mecanismos de fazer com que os outros mantivessem atividade para suprir, porque a desigualdade ela afeta a atuação do vírus, mas não só isso, a produção, a apropriação privada de uma vacina dessa, a coisa está tão virulenta para, sendo redundante com o problema do vírus, que as pessoas começam a perceber que isso tem que ser do domínio público, não é preciso de uma vacina larga e amplamente distribuída, uma vacina gratuita, graciosa, que todos tenham acesso, e que todos os países mais pobres também tenham acesso, todas as pessoas possam ter acesso a isso, isso transparece, nessas crises momento nenhum podem viver nas condições de habitação, da falta de saneamento, enfim, da má alimentação, cidades cada vez menos amigáveis para que nós vivamos nelas, enfim, eu acho que tudo isso emerge, essa discussão ela vem à luz. Nós precisamos de outra pauta de sociabilidade, e é possível construí-la, eu acho que o caminho não será provavelmente aquele que Marx na juventude imaginava, porque eu acho que o Marx na delícia ele já via que a construção dessa sociedade nova é uma coisa muito mais complexa e longínqua do que aquilo que ele na juventude e à luz da Revolução de 1948 chegou a imaginar. Eu não sei se eu te satisfiz, eu tentei, eu não falei de Rousseau e Voltaire, e Kant, mas... Mauro, foi muito boa a resposta, eu acho que era isso mesmo, eu queria que você chegasse exatamente nessas condições entre humanidade e capital, você tem uma inversão aí, você foi perfeito de colocar o Baker, o próprio Condorcet, de certa forma, ao fim dessa crença. E você falou uma coisa sobre guerras também, se você analisar os textos do Engels sobre a ascensão, a Guerra Prancor-Cruciana e os próprios textos do Marx sobre o 18 para o Mário vai indicar uma direção na mudança da guerra também na Europa. Isso vai mudar todo o padrão tecnológico e a questão da guerra. É, as guerras passam a ser, na verdade, são sociedades inteiras guerreando contra outras sociedades. Aquilo que Klaus Evitz chama de... A guerra é a política feita por outros meios, mas que, no caso da guerra, leva à destruição de uma das partes, se não for retornado ao conduto da política, a guerra tende à destruição de uma das partes. E, no caso das guerras modernas, já das contemporâneas, elas são guerras de parques industriais, de parques produtivos, de sociedades inteiras contra outras sociedades inteiras. A guerra é um fenômeno muito mais abrangente. Aliás, as duas guerras mundiais assim foram. E as guerras, mesmo essas pontuais, elas são guerras absolutamente destrutivas. Elas não... Só não se usa a energia atômica porque ela não é viável. Criaram, tentaram criar de neutrões que matavam só a gente, não destruíam o parque civil, digamos assim, a infraestrutura. mas ela não é razoável de ser utilizada por conta da... Quer dizer, no final das contas ela ameaça a todos. Mas, por algum deslize, nós tivemos em vários momentos na iminência de acontecer um acidente, inclusive. Há relatos sobre as possibilidades, as eventualidades de um acidente. Nós podemos ter um bug tecnológico em algum momento e que se apresente a uma das partes como se estivesse sendo atacada e haja uma resposta real e a coisa desande. Isso nós vivemos no fio da navalha. E a acumulação de capital feita no processo de produção de armamento não é insignificante. Tem um autor britânico, Michael Kringindron, ele é ainda dos anos 80, 90, deve ter coisa muito mais recente, mas ele trata de mostrar como isso é fundamental. As universidades americanas, parte do financiamento delas é a de venda do gasto militar. A ciência básica é financiada pelo gasto militar. Ora, nós poderíamos fazer ciência básica sem esse desvio da produção de destruição. Ciência básica que fosse para a melhoria da vida das pessoas. o desperdício de recurso que é pegar algo que é destinado que encontra a respaldo financeiro para produzir a morte e fazermos algo que seja para a melhoria das nossas vidas, isso seria fantástico, diretamente. Mas a acumulação de capital não funciona assim. na prática, empiricamente. E é isso que, digamos, os epistemólogos também escamoteiam quando não discutem. Depois da bomba atômica existir, não adianta Einstein e outros físicos dizer que somos contra a utilização, é uma utilização bastarda. Mas todo o desenvolvimento foram a vida inteira financiados por esse tipo de... Nós temos que pensar o que fazemos. a ligação entre a universidade e o mundo empresarial tem que ter sempre esse cuidado. A possibilidade de independência da produção de conhecimento nem que seja para a gente poder chancelar ou não o que acontece. Nós não sabemos o que a indústria farmacêutica eventualmente faz se não for pela presença de cientistas idôneos que não sejam pagos pelo mecenas que quer lucro através dessa produção para poder questionar ou dizer, enfim... e por outro lado nós temos um movimento que discute isso que é esse negócio do negacionismo que se arvora um certo ceticismo que até certa medida é prudente e real e leva isso ao extremo e desenvolve essas teorias mirabolantes da conspiração enfim... coisas que você diz que são lunáticos discutir terra plana depois que Fernão de Magalhães começou a viagem de circunavegação terminada por Sebastião no século XVI fez a circunavegação e o cara vai dizer que a terra é plana é do antigo isso é uma loucura mas isso faz parte essa disseminação de informações isso serve a propósito tem financiadores isso não é grátis e manipula eleições fazem Brexit elegem Trump elegem o o nosso tenente expulso que virou capitão retornado enfim nós temos uma uma realidade construída por fake news por... isso faz parte também desse desse conjunto de desinformação que é financiado já falei muito Ricardo o teu microfone está desabilitado pronto agora é você que faz as questões ah sim eu gostei eu me inscrevi me inscrevi para colocar uma questão e na verdade surgiu outra enquanto você estava falando Mauro bom primeiro eu queria agradecer pela palestra achei muito inspiradora e essa ligação que você faz a respeito de uma chave kantiana mais do que hegeliana que a gente poderia usar para para leu Marx só queria lembrar assim aos participantes quem quiser colocar pergunta já está aberto para a questão então eu vi que teve duas três questões já que foram colocadas e quem quiser colocar pode colocar suas questões por escritas no chat e eu queria Mauro bom primeiro só reagindo ao seu comentário assim quando você falou do Einstein e que ele falou que ele não sabia ou se arrependeu daquilo que ele tinha desenvolvido na física em relação à bomba atômica mas será que eu não entendi assim porque eu acho que enquanto indivíduos enquanto cientistas professores aqueles que estão desenvolvendo estão envolvidos com a pesquisa que está sendo desenvolvida por exemplo para para o desenvolvimento de uma vacina anti-covid nós temos limitações então é muito limitado digamos assim a nossa atuação para a gente decidir de uma organização que não seja baseada naquilo que você falava valorização do valor ao aumento e modificação do capital então em que medida que a gente pode digamos assim responsabilizar pessoas indivíduos cientistas no caso por pela pelo desenvolvimento de algo que foi usado então numa guerra né então na caso da bomba atômica assim mas essa é uma questão assim não era a questão que eu gostaria de colocar talvez se você quiser reagir a isso o que eu realmente queria colocar e que você já já abordou também né respondendo ao Ricardo mas você falava de uma série de filósofos que fazem essa crítica a uma sociedade que é organizada em torno do do capital ou antes a gente poderia dizer você falou do Aristóteles né quer dizer essa crítica é uma sociedade que seria organizada em torno do dinheiro da busca do dinheiro como fim em si então ele falava da crematística né mas o Aristóteles bom ele vive numa sociedade que é organizada por um modo de produção que é diferente né então é baseado na escravidão no cultivo da terra nas guerras também e há um desenvolvimento da técnica né então quer dizer a técnica na Grécia Antiga ela não serve só para as apresentações teatrais né como os guindastes do Aristófanes para trazer o personagem do Sócrates mas a técnica ela é muito importante então né para aquele desenvolvimento de enfim de toda uma série daqueles barcos que vão possibilitar com que a Atenas se torne realmente uma potência mas é uma outra sociedade é uma outra organização e aí a partir da modernidade do desenvolvimento da manufatura da grande indústria nós temos uma outra sociedade que é a capitalista e aí toda uma série de filósofos você cita o Montaigne né você falou do Rousseau quer dizer o Rousseau o primeiro discurso dele era para responder a questão em que medida as ciências e as artes ou ciências e as técnicas contribuem para um aprimoramento para um fortalecimento dos costumes né no sentido de bons costumes né e aí ele vai ganhar o concurso respondendo que não não contribui né pelo contrário então para ele as ciências e as técnicas não contribuem para em última instância para a liberdade né como o Ricardo falava para a liberdade humana mas as ciências e as técnicas como ele fala naquele discurso agem como espécie de guirlandas de enfeites de flores né para esconder aí as algemas que que prendem o o ser humano então não não a ciência acaba não contribuindo para isso né e aí bom depois eu acredito que o Hegel também vai continuar na mesma na mesma linha e que o Marx também a gente pode identificar essa essa crítica né da ciência mas pelo fato de que ela apesar de de desenvolvimento das forças produtivas eles possibilitarem essa satisfação das necessidades humanas eles acabam não sendo utilizados para isso né e aí você tem de um lado o luxo do outro a pobreza extrema então a minha pergunta era em parte você já respondeu mas em que medida uma sociedade que é organizada com esse objetivo de valorização do valor de multiplicação do capital ela não consegue justamente utilizar a ciência para a satisfação dessas necessidades né e aí a gente vê bom a gente está tendo desenvolvimento de uma vacina anti-covid pode ser né e com certeza talvez a gente vá conseguir mas a questão é vai ser acessível a todo mundo e nós vemos aí doenças que são provocadas por falta de saneamento básico né doenças que poderiam já serem ter sido radicadas há muito tempo e que não são né então é quer dizer é uma sociedade que é cheia de contradições aí e eu só queria que você talvez aprofundasse mais um pouquinho em que medida essa leitura do Marx ela seria uma leitura que pode ser feita através do Kant né e em que medida que o Hegel ele também não se identifica aí a essa tradição que para mim é uma tradição dos filósofos modernos né quer dizer que tem esse otimismo no progresso como você havia falado mas ao mesmo tempo tem essa desconfiança né essa crítica porque eles veem que apesar do desenvolvimento das máquinas da tecnologia das técnicas de um lado como o Hegel fala tem um monte tem um pouquinho de gente que fica muito rica ou que o luxo se desenvolve e de outro a maior parte da população cai na pobreza extrema então só se você puder desenvolver aí essa questão muito obrigada eu que agradeço a gentileza da sua interpelação é deixa eu na verdade quer dizer a minha abordagem de Kant que não nega eu fiz como provocação para o Ricardo mas ele não caiu na na provocação enfim não é porque eu não nego nem que a linguagem de Marx seja hegeliana aquele desdobramento mercadoria dinheiro capital parece as figuras da fenomenologia do espírito uma engendrando a outra em certa medida o que o que eu eu diria que a diferença de Hegel é lá no embrião não está o desenvolvimento não se chega ao final é preciso que exterioridades ingressem que são alheias a quer dizer a a forma mercadoria só se transforma em dinheiro quando existe uma disseminação e uma intensificação do comércio ou seja é formas mercadoria são disseminadas pelo mundo inteiro muitos povos conheceram mas para que se desdobrasse a forma de dinheiro ou seja uma mercadoria que expressasse em si a forma relativa de valor das demais mercadorias e funcionasse como dinheiro que fosse para Berlinda que virasse sal ou que virasse ouro enfim isso demanda um processo de intensificação do comércio enfim e para que o capital como tal surja quando o Aristóteles fala lá de Tales de Mileto que teria alugado as prensas ele inclusive diz Tales inventou o monopólio eu brinco com meus alunos está vendo que o filósofo até o monopólio inventa é o precursor o Aristóteles se dá conta de que ao alugar as prensas todas e realugá-las por um preço maior e enricar essa anedota de Tales de Mileto o prócer da filosofia descobre o monopólio inventa o monopólio e aí ele pode dizer ficar rico é fácil difícil é ser filósofo então essas anedotas assim revelam uma sociedade que Aristóteles condena ele acha que o dinheiro é útil o dinheiro é importante para Aristóteles ele facilita o intercâmbio nesse sentido ele é conforme ao da imunia ao bem viver felicidade é cristianizar Aristóteles Aristóteles não era cristão é muito sei lá longínquo parece um outro mundo não Aristóteles era o bem viver era prosaico não tem não tem transcendência esse bem viver ora a utilidade é que importa não adianta eu ter mais do que eu tenho isso é fácil da gente ver a maioria do público não deve conhecer a Emelda Marcos mas enfim se procurar ler sobre ela Emelda Marcos era uma senhora que era a mulher do Ferdinand Marcos que era o esse sim ditador porque a imprensa adora chamar todo mundo de ditador sendo ou não mas Ferdinand Marcos era o ditador das Filipinas e a senhora tinha 3 mil 4 mil pares de sapato ela tinha extravagância que ela adorava pares de sapato ela tinha 3 mil pares de sapato parece que uns 5 bom eu vou me deflacionar botar 3 mil que já é uma aberração uma pessoa ter 3 mil pares de sapato ela tem duas patinhas igual todos nós né se colocar não são 365 dias no ano se colocar quantas vezes tem que trocar de sapato por dia pra usar os 3 mil pares de sapato isso isso não é não é funcional né parece um pouco com minha biblioteca que eu já tô achando que eu tô caindo na e-mail da Marcos que eu já tô aqui pensando nesse quarto que é o único que não tem e o meu que eu durmo que não tem livro eu tô arrumando os livros agora na pandemia e tô vendo que não vai caber tudo arrumado vou ter que fazer mais uma estante e tá na hora de eu cessar isso mas enfim a e-mail da Marcos é absolutamente quer dizer é salta a estupidez né a loucura de uma pessoa que tem 3 mil pares de sapato é disfuncional pra que diabo precisa Aristóteles na sua na sua mediania eu preciso daquilo que eu preciso né eu me satisfaço não adianta eu ter mais e é ruim ter menos né então é ruim as duas coisas eu devo ter os pares de sapato que eu preciso e ponto final para Aristóteles isso é conforme a aldeimonia e se o dinheiro facilita ótimo agora tornar o dinheiro finalidade em si né isso não é não faz sentido para Aristóteles que aí cairia naquela coisa do rei Midas né que aquele que ele Aristóteles vai dizer a riqueza não pode ser de um modo tal que o Midas né é pela avareza da sua prece transformando tudo em ouro o sujeito tá a ser rico e não comer morrer de fome em meio a riqueza qual é o sentido disso e por que Aristóteles é lembrado por Marx porque o princípio retor é a utilidade a satisfação do bem viver a concupiscência que deve ser satisfeita não a força cega da valorização do valor não o moloque da riqueza abstrata para falar em termos lá do do Rinke Lambert né então a a sociedade Aristotélica eles eles discutem estão discutindo contra os metecos na verdade estão discutindo contra lá o pessoal do Pireu que era os comerciantes que ricavam é uma sociedade que embora tenha um um vigor cultural enorme do ponto de vista técnico a grande invenção Helena foi o alfabeto a constituição de uma escrita fonética que isso deu margem a todos os alfabetos os alfabetos todos os alfabetos são oriundos certa medida do alfabeto grego isso facilitou sobremaneira um menino chinês para aprender a ler em chinês é um inferno eles já chegaram a pensar em mudar isso mas vão perder a cultura toda anterior então eles mantêm os ideogramas mas é um inferno aprender a ler o menino demora um montão de tempo o menino nosso aprende em três meses dois meses sabe ler vai ler errado mas ele conjuga os sonhos e vai lendo a ver não entende nem o que leu mas lê e isso é um milagre isso é uma simplificação uma facilitação e outra coisa que os helenos foram muito destacados foi na organização militar o combater de maneira a legião oplita o fechar o flanco e não deixar o inimigo a disciplina em combate não é um armamento a vitória sobre os persas não está num armamento mais sofisticado do que os persas mas numa disposição de ordenação muito melhor mais eficaz e os romanos as legiões romanas são as infantarias os grandes exércitos de infantaria são pela disciplina os romanos eram quem lê quem lê tácito como descreve o germano a germana é um livro fantástico ele vai dizer mas esse povo eles são eles combatem eles são valorosos no combate mas na verdade eles são ferozes porque eles saiam os germanos saiam para combater meio na louca e as mulheres gritando nas carroças eles parecem animais combatendo porque o romano civilizado romano ele ia com seu escudo sua lança eles tinham uma disciplina de combate obedeciam o comando e todos faziam aquilo de maneira ordenada e isso dava uma superioridade militar enorme é outro tipo de mas o que eu queria chamar atenção é a perspectiva da utilidade perspectiva do valor de uso a ciência pode ser destinada a satisfazer a não satisfazer nós precisamos da doença de ágata e até hoje ninguém resolve direito o problema nunca se investiu aí vamos a questão o problema moral dos cientistas não é evidente os cientistas são trabalhadores de uma frente como um capataz de uma empresa ou como um capitão do mato funcionava enfim as pessoas vivem como podem isso não é são máscaras sociais que todos nós de alguma maneira aqueles que podem eleger como eu quando deixei de ser tecnocrata ingressei à universidade para mim foi minha euforria eu passei a ganhar muito menos e comecei lá como professor auxiliar eu entrei logo no auxiliar era uma miséria que eu ganhava enfim mas eu ganhei minha euforria eu a ser livre a poder fazer a muita independência que nós temos eu não precisava de seguir o secretário de estado o governo dentro da minha cidade pode me obrigar a fazer uma coisa que eu não queira eu tenho que comparecer cumprir minhas obrigações etc os meus limites tinha mas não bom e continuo tendo porque eu tenho eu sou como é que é aposentado em atividade categoria meio rara eu trabalho graciosamente eu não ganho nada enfim mas isso é um prazer também poder trabalhar sem precisar tanto que quiser dar tchau também eu dou enfim ninguém pode me mas eu mencionei Einstein e o grupo desses físicos porque a física era considerada a ciência paradigmática por esses epistemólogos da primeira metade do século XX eles idolatravam a física e diziam que nenhuma ciência o Popper vai fazer isso mesmo com a falsa ação vai dizer não faz creio que aquele panfleto horroroso da miséria do historicismo e essas coisas são a sociedade aberta tudo é rolismo para ele a ciência teria que baixar a ciência social só poderia tratar o indivíduo não podia haver classe social um montão de tolice eu escrevi um trabalho sobre isso discutindo utilizando contra a Popper os próprios argumentos que ele utiliza e o modo como ele trabalha a física na na como é que é lógica da pesquisa científica que é o livro dele mais interessante digamos assim eu utilizei o mesmo cânon dele mostrando que a física não passava também não passa e se passa a ciência social passa facilmente porque inclusive certos certos procedimentos estatísticos são oriundos da ciência social e não da física enfim mas isso é outro outro universo outra discussão Einstein se tornou muito famoso muito mas a teoria da relatividade e os desenvolvimentos que se fizeram da teoria quântica pela física bom terminaram redundando depois todos assinaram manifestos contrários a bomba porque aquilo era um crime eram pessoas muito notórias Einstein ficou como o símbolo da inteligência pegaram o cérebro do cara e guardaram isso é quer dizer como se na dobrinha da análise do cérebro de Einstein fosse encontrar a luminaria inteligência só a mistificação no fundo isso é como a maçã cair na cabeça de Newton ou o banho do arquimédio esse paradigma da inteligência o paradigma da extravagância e do conhecimento foi por isso que eu fiz menção na verdade mas eu reconheço que todo que nós temos que criar laboratórios que atendam os interesses das pessoas e não que queiram valorizar valor e tornar e através do controle da ciência enriquecerem as custas da miséria diretamente das pessoas a impossibilidade a área da saúde a área médica que meu pai era médico eu me lembro quando eu era garoto que eu não pagava consulta médica mas não pagava não é porque o médico era colega de turma do meu pai não nenhum médico naquele tempo já tem bastante tempo na década de 50 pelo menos mesmo numa cidade grande como o Rio de Janeiro não cobrava consulta eu ia aos médicos e nenhum cobrava consulta era fazia parte da gentileza da atividade profissional o colega não cobra consulta de colega porque eu era dependente de um colega hoje em dia não existe mas isso acabou aquelas freirinhas que eram abnegadas enfermeiras nas instituições hoje em dia um hospital é um empreendimento que tem a sala de cirurgia é pior do que motel em termos de ocupação vai higieniza entra outro higieniza entra outro higieniza está tudo programado quer dizer uma fonte de no Brasil se fazem sei lá cesárea na Alemanha é bastante diferente minha netinha nasceu lá e só foi cesárea porque não tinha jeito mas era para ser parto normal até o último momento quando viu que não podia ter que ser cesárea aqui não é pelo conforto porque cobra mais caro enfim a mercantilização dessas atividades e o hospital como o empreendimento capitalista como um hotel de 10 estrelas porque uma UTI é caríssimo plano de seguro a mercantilização da nossa sala isso é uma tragédia como a mercantilização da educação e são nichos que não eram assim quer dizer o capital ele vai penetrando em nichos de sociabilidade que não estava presente na época de Marx o médico era um profissional liberal ele recebia consulta mas não ia fazer nenhum médico enricava aliás eu conheci médicos ricos mas médicos eram ricos porque tinham outras atividades eram fazendeiros tinham dinheiro de origem mas não pela atividade do exercício que é um exercício empresarial quer dizer essa coisa empresarial ela ela leva um conjunto de distorções esse é onde eu e a ciência que está por detrás ela está interessada na venda de remédios enfim há todo um conjunto um protocolo de atuação que a gente tem que ter sempre permanentemente pessoas que que investiguem essas coisas para nos dizer o que está certo e o que não está a gente não pode acreditar piamente no no que nos é dito porque há interesses comerciais no meio e havendo interesses comerciais a gente não tem a digamos a a certeza de que as coisas são o que parecem ser ou não são enfim não sei se eu se eu respondi não é o personagem ou a máscara mas a engrenagem ao conjunto a tessitura das relações sociais que provoca essa quem vê aquele tem um filme do Michael Moore um documentário sobre o sistema de saúde americano que é absolutamente porque eles não tem o SUS que nós temos com todas as suas mazelas o SUS é lá o sujeito morre mesmo e acabou se não tiver grana não vai e acabou morre não tem se o condado dele não tiver algum tipo de assistência social qualquer que ele está lascado não existe nada a confusão que fizeram com o Obama guerra foi um negócio imenso e é um SUS meia boca esse desvalimento das pessoas frente às dificuldades é difícil é complicado e no entanto nós temos toda a tecnologia hoje em dia a mão mas ela não é disponível perfeito Mauro obrigada eu queria ler para você duas questões que foram colocadas pelos participantes através do chat eu não sei se você está tendo acesso aí ao chat eu queria te convidar para você abrir ele e aí eu posso ir para você ali embaixo naquela barrinha de ferramentas do ladinho do botão desligar tem um botão com sinal de pergunta ponto de interrogação ali do lado direito aqui não peguei aqui acho que peguei conseguiu aí tem a gente que te mandou uma questão ela foi tua orientanda no doutorado tinha te cumprimentado no começo e se você subir um pouquinho a barrinha tem uma questão do Hermann olha não tem como você formular porque eu tenho medo de sem querer desligar tudo fazer uma tragédia aqui sim eu vou vou te ler ela é porque são questões geralmente bastante longas então talvez seja mais fácil de você compreender vendo mas sem problemas eu leio elas para você então o Hermann ele é o nosso colega da Unicinos ele é paleontólogo colombiano e está fazendo uma pergunta aqui acerca da questão das publicações científicas talvez isso valha mais para a área das ciências naturais e não sei aqui no contexto do Brasil da filosofia mas eu vou te ler ela e aí se você quiser se posicionar eu leio ela a do Hermann e da Viviane juntas e aí você responde então a do Hermann é a seguinte Mauro muito obrigado pela palestra queria saber a sua opinião sobre a polêmica que existe com o modelo claramente explorador das grandes editoras aí ele fala da Eusevier e da Springer não sei se Eusevier no Brasil se fala assim né mas e como esse esse modelo está conectado com os mecanismos de financiamento que todas as universidades têm hoje são as revistas de acesso aberto uma verdadeira arma contra esse modelo então está aí a pergunta do Hermann e a pergunta da Viviane é a seguinte professor o que podemos inferir sobre o fato dos governos atuais no Brasil e nos Estados Unidos terem que pensar o humano com os auxílios dados à população mesmo que a contra gosto como vimos o nosso ministro da economia argumentar que mesmo como auxílio mesmo com auxílio emergencial o governo é liberal está aí a questão da Viviane eu agradeço tanto ao Hermann quanto à Viviane mandar um um beijo para a Viviane nem sei onde é que ela está exatamente está na Unila Viviane depois ela diz aí se está na Unila onde é que ela está mas Hermann eu na área de humanas isso não é não é eu imagino que essa coisa seja complicadíssima nós é isso funciona também na área de humanas nós temos é uma coisa um produtivismo que nos reduzem a como se a gente fosse um um trabalhador enfim fordista nós temos nós somos produtivistas de uma forma meio exacerbada e muito louca que o currículo látis que é uma ideia que não é ruim pelo por tornar as coisas públicas mas a gente tem que estar juntando coisa para colocar eu quer dizer eu tinha uma amiga muito irreverente que ela dizia olha quando um professor joga uma coisa no lixo vem outro lá e abre para ver se pode botar no látis quer dizer essa esse produtivismo faz com que as pessoas se repitam eventualmente eu fico pensando certos autores que tem obras pequenas mas assim fundamentais e que provavelmente não teriam bolsa nenhuma nem respeito nenhum pelos organismos financiadores porque há um contativismo esse qualis essa coisa essa avaliação indireta ninguém está avaliando o seu trabalho diretamente se avalia a revista ou nos livros em filosofia isso é um absurdo porque como é que vai avaliar você tem que ler a zorra do livro não tem como quer dizer essa coisa de ter que comensurar e dar uma espécie de nota para avaliar uma categoria da produção é muito louco isso quer dizer nós estamos restritos a a um produtivismo que é estressante e não necessariamente eficaz do ponto de vista da produção de conhecimento enfim imagino que na área das ciências da natureza enfim isso seja também muito difícil muito complicado que envolve experimentos envolve outras condições nós precisamos um professor de filosofia ele precisa sobretudo de uma boa biblioteca mas hoje em dia já temos acesso a tantos textos virtuais eu que não consigo ler no computador eu tenho que ter o livro físico mas isso é uma extravagância já jurásica que as próximas gerações vão lidar com esse assunto de outra forma então eu arrasto minha biblioteca por tudo quanto é lugar que eu vou isso é um pandemônio mas eu não sei sobre sobre essas revistas mas eu imagino que seja caro e a dificuldade de quer dizer os mecanismos de poder que se que se instalam nessas situações para que a pessoa publique ou deixe de publicar o pertencimento a certos grupos os lobbies que eventualmente existam isso deve ser uma 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 coisa muito complicada as comunidades científicas elas são cheias de poder também domínios internos a descrição que Kuhn dá da comunidade científica do coisa me parece razoavelmente adequada mas elas têm mecanismos internos como toda atividade humana de poder ter um mercado e as pessoas que mais aparecem que isso é essa essa competição exacerbada a nossa sociedade ela produz é a doença do tempo a doença do processo de acumulação da maneira como ele se dá que é o estresse todos nós somos meio estressados eu agora estou mais tranquilo mas mesmo assim esse mês eu adquiri eu aceitei tanta coisa que eu estou vou parar com isso como não pude viajar aí todo mundo achou que eu estava à toa em casa e não estou à toa eu estou cheio de coisa para fazer mas eu ainda posso escolher não estou enfim é diferente mas as pessoas que estão eu vejo por exemplo catador de lixo catador de lixo aqui eu moro num bairro que tem muitos prédios e quando eu saia agora na pandemia não saio para caminhar mas eu saia no final da tarde era a hora que os prédios estavam levando o lixo para fora e as pessoas os catadores eles meio que brigavam e disputavam aqueles nichos de lixo para poder e o sujeito carregando uma coisa que é uma coisa enorme para poder levar o máximo de latinhas e de pedaços de papel papelão etc para poder ganhar algum dinheiro com isso ele também é estressado ele não está a vida ele é compelido ao produtivismo da mesma forma que todos nós quer dizer não da mesma forma mas de um modo análogo semelhante ao que nós somos compelidos isso é isso é terrível essa compulsão estressante que o processo produtivo da maneira como ele é organizado na nossa sociedade leva as pessoas adoecerem as doenças de esforço repetitivo enfim que são muito comuns isso são uma epidemia eu não te respondi irmão vou ficar devendo Viviane os auxílios aqui não foi feito isso aqui foi na verdade aquele trocado de 200 pratas era uma vergonha o congresso conseguiu aumentar para 600 mas o o presidente ele parece que está gostando da coisa e ele quer tornar o tal do Bolsa Brasil sei lá o que e tentar eternizar e está uma disputa aí entre entre fazer as medidas compensatórias e seguir um sucedâneo do Bolsa Família ou não mas o concreto é que o isolamento que seria nos teria livrado e daí uma medida de auxílio seria eficaz que seria realmente poder facilitar que as pessoas conseguissem manter o isolamento isso não foi feito porque as filas monstruosas na caixa econômica para conseguir resolver supor que no Brasil todo mundo tem aplicativo de smartphone isso é uma isso é uma falta de de compaixão humana sinceramente as filas que ficaram isso é uma loucura isso é um sabe não tem nome sabe obrigar as pessoas aquela luta para poder receber o auxílio e que isso não evitou fraude pelo contrário militares um montão conseguiram receber houve a quantidade de pessoas que não deveriam de sorte nenhuma receber no entanto conseguiram receber o Trump nos Estados Unidos é semelhante ele não aliás o modelo é parecido essa falta de compaixão essa falta de empatia com os outros isso se a gente lembrar que Darwin na origem do homem ele vai colocar que o surgimento das qualidades morais e da simpatia que ele chama de simpatia que a compaixão também vem de um traço evolutivo e que faz com que o homem aí sim seja diferente e o malthusianismo da seleção natural ele deixa de vigorar para as sociedades humanas pela compaixão nós não somos mais regidos pela e esse capitalismo alucinado da autorregulação do mercado ele tenta ressuscitar sobre a forma de um de um evolucionismo maluco que não é Darwin o Spencer o 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 humanidade que é a compaixão nós somos humanos porque lá um 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 antropóide ancestral nosso sentava na fogueira e compartilhava o alimento não ficava lutando um com o outro para ver quem comia mais ele compartilhava né nós temos exemplo o Leão Guagurran cita um neandertal que que não é nem espécie um antropóide humano mas não é o homo sabe não é um de nós ele é tem exemplo de do antropóide que o neandertal que sofreu uma lesão um acidente ficou é incapacitado teve uma fratura de tal ordem que ele não podia andar só ele e a a fratura solidificou pelo exame da reconstituição da fratura ele viveu muitos anos com essa fratura que o incapacitava a se prover ele precisava de ser alimentado pelo grupo e cuidado pelo grupo e no entanto viveu alimentado e cuidado pelo grupo né o homem da caverna fazia isso e nós na sociedade contemporânea as pessoas não tem compaixão não tem simpatia simpatia com o outro são capazes de lançar as pessoas quer dizer isso é é o retrocesso aí sim é o mundo da seleção natural da Malthusiano anterior a configuração darwinista da espécie humana dessa forma de sociabilidade de homens que de alguma maneira cooperam e se autoprotegem e tem o que o Rousseau chamava que todos os animais terminam tendo que aquela piedade natural que todos os animais superiores o Rousseau vai dizer que tem piedade natural o animal só destrói outro se for bom para ele destruir senão ele deixa lá não não vai lá só de ruindade para exterminar essa falta isso realmente para mim inacreditável eu na verdade a situação que me que me assemelha é o homem pré-histórico na fogueira compartilhando alimento e o sujeito num fast food que come o sanduíche um olhando para o outro e parece que um vai comer a comida do outro parece um cachorro quando quer tirar o pedaço do osso do outro e o sujeito fica olhando que não compartilha não divide não essa forma individualista exacerbada que se desenvolveu é uma forma que é própria dessa farinha pouca meu pirão primeiro nós temos uma espécie de esquizofrenia moral de um lado em casa devemos ser aristotélicos altruístas 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 magnânimos na rua temos que ser o cão chupando manga o vencedor o sujeito é um combate no qual em todas as estruturas o vencedor é aquele que se destaca é o predador o que o que supera os demais o que enfim até os esportes são muito assim por isso que eu gosto de frescobol Milo Fernandes dizia o frescobol é um esporte que a gente não compete eu jogo não tem que competir com ninguém para se divertir até sexo hoje em dia as pessoas têm uma ideia de competição inerente não sei quantos sei lá para se divertir não precisa de tudo na vida contemporânea se converte numa forma de igualação competitiva que tem que ver com esse mundo que a gente tem que superar a humanidade tem que partir até pelo desenvolvimento das forças produtivas que tem sair dessa essa falta de empatia esse desrespeito com os outros essa enfim não sei Viviane se te respondi então tá Mauro obrigada pela pela resposta e tendo em vista o adiantado da hora a gente gostaria de te agradecer agradecer muito pela tua participação pela exposição pela interação com os com os participantes e é isso aí agradecer a participação daqueles também que tiveram aqui no Teams né a gente teve um pouco de dificuldade com o pessoal para acessar através do link mas acho que deu tudo certo né e a gente queria eu gostaria de lembrar que os vídeos eles vão estar disponíveis no YouTube esse vídeo aqui com a exposição do professor Mauro o vídeo com a participação do professor Jadir da semana passada e outros vídeos né que já estão disponíveis pelo pelo YouTube eu falei que eu ia deixar o link aqui acabei esquecendo então eu coloco no chat agora tô enviando aqui o o link dos dos vídeos no YouTube tá lá no canal do PPG da filosofia Unicinos e aí vocês acham os outros vídeos do pandemia limites do capitalismo então é isso aí pessoal alguém perguntou no chat também né quando é que vão ser os próximos encontros nós já estamos planejando né Ricardo e assim que a gente tiver definido a gente vai fazer a divulgação também pelo Facebook por todas essas essas mídias sociais aí por e-mail enfim WhatsApp então assim que a gente tiver definido a gente parte para a divulgação eu vou passar a palavra para o Ricardo e para o Mauro de repente se o Mauro também quiser falar alguma coisa e da minha parte então eu me despeço agradeço pela participação de novo de todo mundo e até a próxima né até breve eu quero agradecer novamente alunos e professores que assistiram as palestras até agora nós tivemos um público bom aí em todos os debates né isso é muito muito interessante porque a gente também está aprendendo Mauro a lidar com essas mídias sociais eu também não sou nenhum craque nessa área mas é interessante que a gente pode ter contato nessa pandemia com nossos colegas de longe né interagindo e discutindo um pouco sobre sobre Marx sobre a pandemia o único problema é que a gente não termina a palestra e vai tomar uma cervejinha viu Mauro pois é isso é triste é só isso se você quiser agora eu queria agradecer a paciência das pessoas que ficaram até agora enfim eu já falei de comida é hora de jantar todos estão famintos agradecer muito a simpatia da Poliana do Ricardo enfim o convite eu apesar de um montão de coisas para fazer eu fiquei envergonhado de recusar e acho que foi bom ter aceito e deixar para as pessoas que eventualmente queiram me contactar meu e-mail é m de Mauro p de Castelo b de Branco moura arroba ufba ufba.br enfim se alguém tiver eu algumas coisas dessas que eu falei eu publiquei enfim tem uma revista Ludus Vittales no México que andei publicando algumas coisas mas enfim é só procurar no site lá deles e achar eu sobre essas questões eu bom tem muita coisa que eu publiquei na verdade eu fiz uma costura aqui de várias coisas que eu tinha como Condorcet por exemplo apareceu aqui deu para eu ler a passagem do Condorcet enfim agradeço muito a paciência uma boa noite e bom vou tomar um vinhozinho solitário então tá Mauro eu coloquei eu coloquei o seu o seu e-mail no chat então para o pessoal que quiser contactar buscar as fontes buscar indicação de trabalhos artigos que você colocou eu vi que o Hermann também tinha disponibilizado o seu artigo da crítica marxista a revista crítica marxista esse aqui é o último número mas aí eu faço um comercial aproveito mas essa ainda não tá na página mas todos os outros nós estamos já nos 50 e até o 49 vocês abrindo a página da crítica marxista estão todo o material absolutamente grátis não há nenhuma cobrança o conhecimento é público e gratuito certo o que ele disponibilizou é o artigo sobre o projeto de crítica da economia política de marx exatamente e é tá disponível pra todo mundo mesmo acho que o que ele falou é mais voltado a questão das ciências naturais né das engenharias também eu acho que na filosofia analítica filosofia da mente os colegas enfrentam bastante problema às vezes tem que pagar pra publicar artigo ou tem que pagar pra acessar artigo então mas realmente também não conheço sobre esses temas de ciência enfim eu escrevo tá em espanhol mas enfim são textos não são textos curtos a publicação se chama Ludus Vitalis essa é a sim